Deu no D.O.! Deu no D.O.! Deu no D.O.! Deu no D.O.! Olá, amigos, eu sou Henrique Dias. E eu sou Dulce Cato. Começa agora a primeira edição do Deu no D.O. Na semana de 20 a 23 de fevereiro. Vamos lá, Dulce, as primeiras notícias de dia 20 relativas à defesa civil. A defesa civil do Guarujá está vistoriando as áreas de risco devido à grande quantidade de chuva que tivemos no mês de fevereiro entre os dias 11 e 17. Tivemos 151 milímetros de chuva. Você que é morador de áreas de risco, fique atento, porque agora vem o mês de março, né? Famoso pelas águas de março, muita chuva. Isso aí, vamos para a segunda notícia no mesmo dia 20 de fevereiro. A Dulce vai trazer notícias da educação que está sendo prestada dentro da base aérea. Então, Henrique, são mais de 150 jovens que estão fazendo cursos lá na base aérea. Isso faz parte do projeto Asas da Liberdade, que desperta nos jovens o desejo pelo conhecimento. É isso aí. Maiores detalhes você pode visitar no próprio site do D.O. do dia 20 de fevereiro. Próxima notícia, Dulce. A vacinação da febre amarela está sendo prorrogada aqui no Guarujá até o dia 2 de março. E neste sábado, dia 24, mais de 20 postos que a prefeitura estará abrindo para receber a população. Se você ainda não tomou a vacina, dá uma olhada no D.O. Lá tem toda a lista de todos os locais que a vacinação estará disponível. No dia 21 de fevereiro, saiu publicado detalhes da Operação Verão, agora na voz de Dulce Cato. Então, Henrique, foram vistoriados 62 estabelecimentos de praia entre novembro e fevereiro, verificando se tinha cobrança indevida de consumação, de gorjetas, se tinha aviso de forma de pagamento e também se apresentavam o Código de Defesa do Consumidor. Eu não vi nada disso. Você está falando de três meses, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. São 90 dias aproximadamente. 62 visitas ou autuações. Nós estamos falando de praticamente menos de uma por dia. Então, é por isso que você não viu nada. Eu acho, né? Ainda no dia 21, saiu a notícia da autorização e liberação de mais uma área para a prática de esportes na praia. Mais detalhes do Cicato. Então, Henrique, liberaram na Praia da Enseada, entre as ruas Argentina e Colômbia. Então, você que é praticante de alguns esportes que podem ser realizados na praia, consulte o D.O. do dia 21. Lá tem mais detalhes para você. Inclusive, Henrique, a gente pode consultar o Diário Oficial, o Impresso. Ou no site da Prefeitura do Guarujá. Fácil, rápido e com um clique. Ainda no D.O. do dia 21, substituição. Não é no futebol. É na comissão do grupo de trabalho do Retroporto. Capitaneado pelo Gilberto Benzi. Sai o ex-secretário Dirceu Marçal e entra... Entra o novo secretário, a Dilson de Jesus. Ainda no dia 21, foi publicado que abriram as inscrições de propostas artísticas culturais para utilização do Teatro Municipal Procopio Ferreira nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2018. As inscrições vão de 23 de fevereiro a 29 de março. Olha aí, pessoal do Conselho, pessoal do Teatro, dança, música. Não perca essa oportunidade, hein? Olha, foi convocada a reunião para o dia 27 do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos. Então, você que passou dos 60, fique atento. Se puder, vai no Conselho, nem que seja como observador. Terá também a reunião do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor no dia 1º de março. Participem. E abriram vagas para concurso na Câmara Municipal de Guarujá. São apenas 15 pessoas que têm desde o ensino médio até cursos universitários como o Direito, por exemplo. São 15 vagas, como eu disse, conversei com o Diretor da Câmara. Eles estão esperando entre 12 a 15 mil inscritos. Vale a pena ficar atento. Já há 20 anos que não havia concurso na Câmara Municipal. Então, fique ligado, entre lá, saiba os detalhes. Sessão Cultural com Dulce Cato. No dia 2 de março, vai ter a apresentação de Hermes e Renato no Teatro Municipal Procopio Ferreira. Com o show Uma Tentativa de Show. Fernando Anitelli, do grupo Teatro Mágico, também irá se apresentar. E Peixona Alta, que vai cantar para as crianças. Pegue mais detalhes no Diário Oficial. Do dia? Do dia 21. Beleza, é isso aí. Gente, passando agora para o Diário Oficial do dia 22 de fevereiro. É o seguinte, o Fundo Social publicou que existem mais de 300 vagas de cursos profissionalizantes. Dulce Cato, cite alguns desses cursos, por favor. São nove cursos profissionalizantes. Entre eles tem de padeiro, de corte e costura, artesanato em geral, entre outros cursos. Então, galera, está sem emprego, está sem motivação na vida? Aprenda alguma profissão e vá à luta. Sempre aparece uma oportunidade para você. Fique ligado, dia 22 saiu essa lista. Entra lá, 300 vagas, hein? Palestra, palestra, mas não é uma palestra de Itália. É uma palestra que vai acontecer no próximo dia 28 de fevereiro, nas dependências do Teatro Municipal, sobre saúde. Mais detalhes com Dulce Cato. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas está promovendo uma palestra sobre doenças infecciosas para profissionais da saúde. Se você é da saúde, dá uma verificada nisso. Ótima notícia para a Segurança Pública do Guarujá. Dulce Cato vai dizer onde será construído o novo batalhão da Polícia Militar. O batalhão será construído na Praia da Enseada e vai contar com iniciativa privada. Deve ser uma PPP. Para quem não sabe o que é PPP, parceria público-privada. Notícias de esportes. Nicolas Dias, que não é meu parente, vai participar do Campeonato Mundial de Judô. A Dulce agora vai te dar os maiores detalhes dessa competição. O Nicolas, ele conquistou o vice-campeonato de uma competição que aconteceu em Porto Alegre, em dezembro do ano passado. Ele tem 16 anos e está indo para a Croácia defender o nosso nome por lá. Atenção, mulheres empoderadas. Novidades para vocês na área também do esporte. A Dulce vai dizer quais são as vantagens de ser mulher agora em março. Vai ter uma prova de pedestrianismo no dia 28 de março. E quem se inscrever até esse domingo vai ter desconto no valor da inscrição. Vamos correr lá. Olha, no dia 22 agora, de fevereiro, a CURB com S anunciou trabalho de zeladoria em Vicente Carvalho. Então você que mora em Vicente Carvalho, fique ligado e cobre as autoridades desse serviço de zeladoria. Agora a Dulce Cato vai ler para vocês um resumo do que aconteceu no tal do Projeto Verão, que atuou no mês agora de janeiro, principalmente a partir de 4 de janeiro, em várias praias da Baixada Santista, inclusive em algumas das nossas praias aqui. Dulce, mais detalhes, por favor. O Projeto Verão no Clima 2018 chegou ao fim após um mês de trabalho de conscientização ambiental de banhistas nas praias, aqui no Guarujá, as praias do Tombo, Astúrias e Pitanguelhas, que receberam essas ações de 18 monitores e 3 líderes contratados, que foram divididos em dois turnos, mobilizando turistas e munícipes a participar dessa conscientização. Pessoal, já ouviram falar daquela frase famosa, pra inglês ver? Isso aí é pra inglês ver, porque os resultados, conforme as nossas imagens mostram aí com o nosso diretor de imagens, Charlie Rock, você vê que a praia é toneladas de lixo, é fritura, é canal de águas pluviais sujas, negras, contaminadas, ou seja, 18 pessoas mais 3 líderes não causa nenhum impacto. O certo seriam milhares de voluntários fazendo um trabalho pra conscientização, porque mais uma vez, mais um verão e nós corremos atrás do prejuízo. Ó, estamos para encerrar, deu no D.O. e eu trouxe aqui uma notícia quentinha pra vocês, hein? Concurso público na Prefeitura Municipal de Guarujá. Ah, Henrique, a minha é mais quente, o concurso está suspenso. Mas já, não deu tempo nem da gente comemorar, não. Pois é, você vê, mas não está cancelado, ele está só suspenso. Mas olha, pessoal, não percam as esperanças, os concurseiros, porque o Brasil é o país dos concurseiros, né? Então, em breve teremos notícias pra vocês. Continue acompanhando o D.O. no D.O. no Guarujá atual. Esse é o seu canal de agora em diante, hein? Clica aí, compartilhe com os amigos e siga a nossa página no Face e no YouTube. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho